E aí pessoal, eu sou o Will, e vem comigo aprender a fazer um frango com tempero, uma marinada de maionese com umas cositas a mais que vocês vão ver aí no vídeo, ó, diferente, delicioso, você pode fazer com qualquer parte do frango, tá bom? Pra você ter aí, ó, como opção de almoço, almoço de final de ano, de natal, dia das mais, etc e tal, tá? Então, fica ligado nesse vídeo que vale a pena você ficar até o final, porque frango suculento, delicioso, temperadinho, como comida de vó, é esse aqui, viu? Então, peço a você aí que já carca o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva, combinado? Agora, chega de falação, vem comigo pra receita! Vamos começar com a nossa marinada, que é bem diferente, tá? Aqui você pode ver, ó, eu já tenho bacon que já tá tostado, pra tostar esse bacon não tem segredo, curtei em cubinhos, levei lá pra frigideira, tá bom? Esperei esquentar, ele vai soltar a gordura, vai fritar, e ele fica douradinho, sequinho, desse jeito que vocês estão vendo aí. E esse é o resultado final do nosso bacon, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Em vez de dar aquela trabalheira de sujar o liquidificador, eu vou colocar, ó, nesses trituradorzinhos aqui, ó, que praticamente todo brasileiro tem na casa, tem em sua casa, né? Diz pra mim aí nos comentários, você tem desse trituradorzinho? Porque, ó, é prático demais, vou colocar aqui, ó, vou triturar, ó, já tá trituradinho, virou como se fosse uma farofinha de bacon, tá? Vou colocar o bacon aqui, porque isso aqui vai passar um sabor defumado pra esse frango, tá? Vou colocar também, ó, um restinho, bem pouquinho, tá vendo, ó, da gordura do bacon que nós fizemos na etapa, tá? É bem pouco. Vem aqui também agora, ó, o nosso principal elemento que vai dar cor, vai dar textura, e vai ajudar nessa nossa marinada, que é a maionese, tá? Vou colocar toda a maionese aqui dentro, vou temperar, ó, com uma pitadinha de açafrão ou cúrcuma, né? Como que você conhece isso aqui? Aqui eu conheço como cúrcuma, ou açafrão da terra. Aqui eu vou colocar, ó, alho, tá? Que tá socado aqui, tem uma cabeça de alho socado com meia colher de sal. Soquei, ficou desse jeito, ó, tá vendo? Vou colocar esse alho aqui, um pouquinho de pimenta do reino que não pode faltar, né? Uma colher de mostarda amarela, tá? A mostarda é opcional, você só coloca o que você quiser. Eu acho que a mostarda casa muito bem com, com, pra temperar o frango, né? Pra marinar o frango, tá? Agora, ó, é só meter a mão na massa e misturar com a nossa coxa e sobrecoxa, que tá aqui, tá? Ela tá dividida, essa coxa e sobrecoxa. Olha só, ó, tudo já misturado, todo o tempero já incorporou aqui na nossa coxa e sobrecoxa. Vou deixar esse trem aqui agora, ó, marinando, tá? No mínimo, uma hora, tá? Mínimo de uma hora. O ideal seria deixar do dia pro outro, ou 12 horas aqui marinando. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, você pode deixar aí. Mas eu sei que tem muita gente que não tem paciência. Você pode deixar no mínimo uma hora, que é o que eu vou fazer aqui, tá bom? E já volto pra gente ir pra nossa próxima etapa. Nosso frango já tá marinado. Aqui, ó, eu vou fazer uma caminha com uma cebola, tá? Que isso aqui vai dar mais sabor, tá? Umidade, vai fazer o nosso frango cozinhar melhor, tá bom? Então vou fazer uma caminha aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Um pouquinho só, ou azeite, né? No caso. Vou colocar aqui por cima rodelas de cenoura, tá? Desse jeito aqui. É uma caminha mesmo, como eu falei. Cenouras colocadas. Eu vou pegar, ó, batata, tá? E vou colocar aqui por cima, tá? Essa batata também, ela vai servir como caminha. Não precisa colocar muita batata. É só um pouco, porque por cima também vai ir mais batata, tá bom? Olha só. Só um pouquinho de batata, tá vendo? Vou colocar, ó, sal, tá? Vou temperar com sal isso aqui. E uma coisa que eu gosto bastante, orégano. Orégano é vida, né, meus amigos? Ó, show. Agora, eu vou pegar o frango, que já tá, ó, marinadinho, tá vendo? Olha só. E vou só colocar por cima, tá? Você tem que ajeitar a melhor forma possível, tá? Deixa um espacinho entre eles aqui, ó. Eu vou mesclar aqui, ó, entre coxa e sobrecoxa. O que que eu ia falar? Entre sobrecoxa e coxa, tá? Olha só. Coxa e sobrecoxa já colocada. Sobrou um pouquinho de tempero e ainda mais dois pedaços aqui que eu vou fazer depois, né? Vou colocar as batatas em rodelas. Você pode colocar no formato que você quiser, tá? Lambreca nesse tempero, ó, desse jeito. E aí eu vou colocar, ó, entre os frangos, tá, ó, desse jeito, ó. Lembra que eu falei pra deixar uma aberturazinha? Qualquer coisa você vai chegando pra um lado, chega pro outro, que vai dando certo, ó. Desse jeito, ó. Pronto, ó. Xuxei as batatas aqui, tá? Aleatório mesmo. Agora, ó, vamos finalizar esse trem aqui, ó, com mais um pouquinho de orégano. Quase joguei demais aqui. Só um pouquinho, tá bom? E alho, tá? Alho desidratado, tá? Ou alho frito. Tanto faz, olha. Fica com os pontinhos bem bonitinhos e vai trazer mais sabor pra esse nosso frango. Olha aí, pessoal, como é que ficou o nosso frango, olha. Ficou bem bonitão, né? Fala pra mim. Agora, eu vou, ó, tampar com papel alumínio, tá? Geralmente, eu tampo com um lado brilhante pra baixo e o outro mais fosco pra cima, né? Dizem que é assim o correto pra poder assar. Mas tem gente que já comprovou que não é. Vocês colocam papel alumínio desse jeito ou vocês colocam de qualquer forma? Deixem pra mim nos comentários. Vou levar pra forno pré-aquecido 210 graus. Vou deixar lá por 50 minutos, tá bom? E eu já volto aqui. Aguenta a mão. Olha só, passou 50 minutos. Vou tirar o papel alumínio. Olha só como é que ficou. O cheiro que tá aqui, meus amigos, vou te falar, viu? Tadinho. Deixa a boca virando um brejo. E agora, eu vou levar novamente pro forno, só que dessa vez até corar, tá? Só vou tirar aqui na hora que ele estiver bem douradinho. Meus amigos, agora é aquela hora que eu faço a boquinha de vocês virar um brejo. Olha só o pratinho que eu fiz pra mim poder almoçar agora, porque tá na hora do almoço, né? Com arrozinho, com alho tostado, um pouquinho de salsinha. Olha esse frango. Não, eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês. Vou tirar até na mão pra vocês verem a suculência desse frango. Tá quentinho, mas não tem problema não. Vocês merecem, ó. Olha só como é que ele desmancha, olha como é que ele derrete. Tudo por causa da marinada, ó. Olha só isso aqui. Olha isso, meus amigos, ó. Olha. Agora, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou tirar com um garfo pra vocês verem. Que eu não tô brincando, ó. Olha como é que ele é suculento. Olha isso aqui, olha. Olha como que ele desmancha. Olha só, olha. Tá derretendo, olha. Olha isso aqui. Que isso. Ah, não. Dá licença aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Uma batatinha. Estão servidos? Curtiu essa receita? Se curtiu, não esqueça, hein. Carga o dedo de com força nesse like, meu amigo, minha amiga. Porque fazer essa receita deu trabalho, viu? Bom, se você tá quente, tá no final porque você gostou da receita. Então, ó, toma aqui essa indicação de torta de frango com massa de Orgut italiana. Diferente de tudo que você já viu, tá? Se você ainda não viu, é claro. Clica aqui, corre lá, assista essa receita que tá imperdível. Até o próximo vídeo. Fui!